E aí galera, eu sou Cecília Padilha e eu tô aqui com uma convidada que tá vindo pela segunda vez... Segunda não, ela já gravou algumas vezes aqui no canal. É uma chefe que eu admiro pra caramba. Muito boa mesmo. Vocês sabem quem é? É Bebel! Oi gente, sou Bebel e hoje eu vou cozinhar. Você sabe o que você vai cozinhar hoje? Não! Creme de confeiteiro. O que que é isso? Bebel, creme de confeiteiro é um creme que você faz, que pode botar vários sabores e aí que você usa com vários doces diferentes. Então eu vou fazer cupcake? Não Bebel, hoje é dia do creme de confeiteiro. E aí você usa esse creme pra rechear os seus cupcakes depois, pode ser? Bebel, o creme tradicional ele é feito com baunilha. Você sabe o que é baunilha? Baunilha é isso aqui. Então como é que a gente faz? Pra usar a baunilha a gente tem que cortar ela no meio. E aí a gente coloca na panela, desligada tá gente? Aí a gente coloca o leite. Essa fava que tá aqui, que a gente já tirou a bolinha, a gente coloca aqui também, porque sempre tem uns grãozinhos que sobram e aí vai aromatizar o nosso creme também. No final a gente vai tirar fora essa fava que a gente colocou aqui só pra dar uma infusão. Aí no outro pote a gente vai colocar aqui ó, as gemas. A gente vai bater por acaso? Vai bater? Não, não. Eu vou bater! Tá bom. Colocamos o açúcar, o amido de milho. Então a gente vai, mistura bem, faz um creminho. Ó, e vira uma pastinha, tá vendo? Vai experimentar? Quer experimentar? E aí, Bebel, a gente bota essa mistura dentro do nosso leite com a baunilha. E aí a gente já pode tirar aqui ó, a fava que ela já fez o trabalho. Mas é que se eu avaliar nota 10 é porque tá perfeito. Que bom. E aí agora a gente fica mexendo. Vamos mexer bastante aqui ó. O fogo tem que tá baixinho, porque a gente não quer que seja com fogo alto. E a gente vai mexendo até que ele vire um creme e que a gente possa usar esse creme nas nossas sobremesas. Olha aqui a consistência dele. Eu sei que eu vou dar em que lugar aliás, hein? Me responde, hein? Vai guardar num pote, mas é importante, Bebel, guardar com plástico em cima. Por cima dele, pra ele não ressecar e não ficar com uma película por cima. Então quando for guardar, tem sempre que colocar um plástico em cima dele. Ó, tá pronto. Vamos lá provar? Será que tá bom? Você gosta de tudo. Como é que é? Você gosta de tudo. Eu gosto de tudo. E você não? Eu de algumas coisas não. Gostou? Delicioso. Finge que já esfriou. Não fala que tá quente. Qual a nota? Nove. Nove? Por que nove, Bebel? Esfriou, mas ainda tá um pouquinho quente. Experimente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.